E aí Continuamos aqui na manhã dessa terça-feira acompanhando os trabalhos legislativos agora vamos falar com o vereador Mauro Lacerda Vereador, você pode falar pra gente os requerimentos apresentados hoje aqui durante essa sessão e também essa discussão sobre o reajuste de quase 26% na conta de água pela concessionária de água BRK Eu quero destacar aí um aqui dos vários requerimentos, na verdade é um projeto de lei onde vai alterar o código de postura aqui na nossa capital onde a gente pode ajudar os comerciantes que eles possam usar um pedaço da calçada que hoje os comerciantes estão sempre falando com a gente vereador Mauro Lacerda nos ajuda porque o pessoal não quer deixar a gente trabalhar quer tirar os nossos produtos que estão na calçada que a gente está expondo para ver se melhora a nossa venda então nós sabemos que Palmas é diferente as calçadas hoje tem até de 7 metros de largura, então por que não usar? Então quero deixar para os comerciantes apresentamos esse projeto hoje para alterar o código de postura que eu tenho certeza que essa casa vai sim aprovar e falando também a respeito da BRK quero deixar claro aqui para a população de Palmas que não tem meu apoio esse aumento de 21% eu acredito que é abusivo é momento difícil que estamos passando hoje eu não falo do nosso município é nosso país, nosso estado, nosso mundo então como que vai tirar mais 21% do bolso do cidadão? imagina comigo a pessoa ganhando um salário mínimo e tirar 21% a taxa da água então não tem o apoio, não tem o voto do vereador Mauro Lacerda nesse aumento abusivo falamos com o vereador Mauro Lacerda que destacou o projeto de lei apresentado aqui que trata sobre alteração no código de postura do município e também seu posicionamento contrário contra esse reajuste na tarifa de água aqui no município de Palmas agora você vai poder acompanhar na íntegra o pronunciamento dele na tribuna da câmara bom dia a todos quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente e Jana de Valcari cumprimentar também os pares servidores dessa casa, imprensa e toda a população palmense quero começar a minha fala agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho mais um dia de compromisso com a nossa capital com o nosso município hoje estou apresentando um pré-projeto muito importante para a nossa educação o qual institui o programa Nossa Escola Nosso Futuro que trata-se de uma parceria público e privada com fogo na qualidade do ensino do nosso município também estou apresentando a criação do programa Vida com Movimento onde propõe a prefeitura que faça convênios e atender a população que precisa de prótese e órteses e cadeiras de rodas e também estou apresentando a criação de um centro municipal de habilitação e reabilitação e readaptação hoje nós temos na região sul um centro de fisioterapia naquela região mas que hoje está precisando a gente olhar também para os deficientes com as doenças que dificultam a mobilidade precisamos ter atendimento completo e eficiente e humanizado realmente vem atender a população da nossa capital também estou apresentando hoje aqui nessa casa de lei um projeto de lei importantíssimo que propõe a alteração no código de postura que nós sabemos que a nossa capital é diferente de outras capitais que hoje não estão aceitando os comerciantes colocar os produtos nas calçadas hoje a nossa capital é diferente hoje as calçadas dá 4 metros 5 metros até 7 metros então por que os comerciantes não podem usar as calçadas para expor os seus produtos todos os comerciantes todos os comerciantes os comerciantes não podem usar as calçadas todos os comerciantes Legenda Adriana Zanotto